A gente vai estar mostrando aí para vocês como fazer a ligação de duas sirene a uma central de alarme. Para isso nós vamos estar utilizando esse esquema de ligação que vem acompanhando junto com o manual da nossa central de alarme quando nós compramos ela. Esse esquema de ligação é um esquema de ligação de uma central da Geno, então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês como fazer essa ligação de duas sirenes a uma central de alarme. Então temos aqui as nossas duas sirenes, as nossas sirenes elas vêm aqui com um fio vermelho e um fio preto, cada uma das sirenes. Então para a gente estar fazendo essa ligação nós vamos estar unindo aqui os dois fios vermelhos das duas sirenes, unidos esses dois fios vermelhos nós vamos estar ligando no borne CIR da nossa central de alarme. Agora os dois fios pretos da nossa sirene nós vamos estar unindo esses dois fios pretos, unidos os dois fios pretos aqui da nossa sirene nós vamos estar ligando no borne negativo da nossa central de alarme, concluindo aí essa ligação. A gente recomenda que vocês utilizem no máximo duas sirenes pequenas de baixo consumo nas suas centrais de alarme. Então mais um vídeo rápido, lembrando que nós temos vídeos aí no canal também onde nós mostramos como é feita a ligação de sensor magnético com fio, sensor infravermelho com fio e também teclado aí a nossa central de alarme. Mais um vídeo rápido, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.